Música Ceremonia abertura Festival Nacional de Esporto Nibialau e a Estadio Maliana, município Bobonaro, a rua o jogo futebol entre a equipa Bobonaro contra a equipe Hermera. Em abertura jogo, deputada Hilda da Conceição, Nibia acompanha o seu presidente e autoridade município Hermera, a lá o primeiro sulto, nesta símbolo, o de Lóquio Jogunê. Em jogo Itanê, equipa Monãe, município Bobonaro, domina Tébis Jogo, onde foi pressão da equipa Hermera, o de Icoxmãe, termina o resultado 6 a 0. Jogo Furek entre a equipa Ruanê, atrai dunha adeptos de bola mania, Nibia assiste Jogunê. E a Jogunê, mais que a equipa Ruanê, município Hermera, Lá com, Mabesira Mós, esforço, atrai o jogo Furek, onde atrai a adeptos de Jogunê. Mais que a equipa Município Hermera, esforço, lá muda o resultado do golo e a primeira parte na segunda parte. O de Icoxmãe, equipa Hermera, tem que satisfaz lá com, no humana em Bobonaro, festa golo Nen. Clementino Maia, Francisco Correia, atrai a portagem.